um salve salve galerinha do youtube aqui quem está falando é gabriel arthur e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de power rangers guerra de legados vamos resgatar esses 15 15 cristais do poder a abrir essa caixa de morfar grande o que tem aqui dentro puro jason dia só esse agora vamos abrir essa caixa gratuita que a gente ganhou não nada de interessante nada de interessante beleza vamos para mais uma batalha o que é esse black dragon dragão negro black dragon gostei desse dragão negro quero ele quando liberar ele vou querer jogar com ele como líder ou como assistente vamos lá olha aí é o trígore zorre lutando contra goldar ranger branco lutando contra goldar ranger branco e a ranger rosa que é o tome e a kimberley lutando contra goldar rito revolto e olha aí vai vai começou a batalha a catlin ver a fia da peste catlin ver a fia da peste que é isso rapaz eles são mais poderosos ela fica se defendendo se achando melhor que todo mundo eu não 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 tá muito Wiele G4 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 Conseguimos Chega o Billy E se ajudou Pra agradecer a Deus Por mais uma batalha Vamos lá Caixa de corrupção Isso O Chandred Liberamos O mestre Chandred O vilão do Power Ranger Super Samurai Bloqueamos ele aqui Agora Vai jogar junto com a Lauren Shiba E vamos lá Estamos perto de chegar no Laboratório Dino Aquele Laboratório Do Power Ranger Dino Chard Pessoal Pronto A gente tá perto de chegar lá Quando a gente chegar lá Nós vamos azucrinar geral Vamos azucrinar geral E sem recuar né Sem recuar né Sem recuar Vamos lá Estamos na Liga 2 Nós estamos na Liga 2 Nós estamos na Liga 2 11h57 Opa É uma copia minha Quer me copiar é É a diva que quer me copiar é É aquela música da Valesca Popozuda Aquela música da Valesca Popozuda É Popozuda Vai, 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 vai Mais uma caixa de corrupção para abrir E vamos Aí, né Vamos Vamos lá, pessoal Levou um dano, levou um dano Nós vencemos Beleza, pessoal Estamos perto de liberar o laboratório do Dino Nós vamos para a Liga 3, pessoal Nós iremos para a Liga 3 Nós vamos para a Liga 3 Vamos para a Liga 3 E quando a gente terminar essa batalha Nós vamos dar um pequeno upgrade nos personagens Para eles ficarem com mais vidas E azucrinar mais do que geral Super geral Azucrinar super geral E sai mesmo Ixi Está sem internet Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Está sem internet Tem um pequeno problema na internet Mas vamos dar o upgrade aqui nos personagens Nós vamos dar um upgrade aqui nos personagens Nós vamos dar um upgrade aqui nos personagens Para aprimorar esses aqui Subir 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 Aprimorar mais ainda Se você tiver dinheiro Se você tiver dinheiro Isso Só vamos aprimorar os aspectos mais que eu estou usando Beleza Mestre Chanderet E aí, tá pegando a roada do poder, sete, 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 oito, oito e sete, oito e sete a gente vai ganhar. Olha isso, temos mil moedas, nós compramos mil moedas e agora vamos ver se fica sem internet agora, essas batalhas online no Power Rangers Guerra de Legado. Vamos lá, nós estamos na Liga 2, essa é a Liga 2. Vamos para a Liga 2. 3, 2, 1 e fui! Assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada. Assistência cancelada, assistência cancelada. Assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada. Assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada. Assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada, assistência cancelada. Assistência cancelada, 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 assistência cancelada. Aí, liberamos o Koda Nós liberamos o Koda Vamos para o Koda Do Power Rangers de No Charge Vem aqui, ó Ó Olha aí, rapaz Olha isso aí, cara Vamos fazer uma pequena mudança de personagem Mudar a temporada É desse jeito a música Do Power Rangers de No Charge A música é desse jeito aí Que vocês ouviram eu cantar A música é desse jeito aí 3, 2, 1 E foi 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Koda Koda K.O. nós vencemos Foi K.O. Foi K.O. 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 O que tem que ter interessante para ver aqui? O que tem que ter interessante para ver aí? Hoje o vídeo será de 20 minutos O vídeo hoje será de 20 minutos Ou 25 minutos Ou 25 minutos de vídeo 25 minutos de vídeo 25 minutos de vídeo para a passagem Por causa da passagem de liga Né? Vai ser por causa da passagem de liga Passagem da liga 2 para a liga 3 Eita, o Alpha 5 ficou do mal O Alpha mudou de lado O Alpha mudou de lado Dizendo, fala O Alpha mudou de lado Eita, o Alpha mudou de lado Eita que eu perdi medalha por causa que nós perdemos. Eita que eu perdi medalha. Vamos mudar de líder. Vamos mudar para o Jason de novo. Não, o Billy Clássico. Primeiro vamos aprimorar eles. Prontinho, tudo de nível. Beleza. Prontinho, atribuímos. E vamos lá, né? Deixa isso quieto. Vamos lá. Vamos fazer o que a gente tem para fazer agora. O som é o Billy, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabia que nós íamos vencer. Eu sabia. Eu sabia. Eita, está perto de abrir a nossa caixa de Morphar. E nós vamos aqui para mais uma batalha. Depois vamos para o treinamento Megazord. O treinamento Megazord. Nós vamos para o treinamento Megazord. Vamos excluir isso aqui, essas mensagens. Beleza, excluímos. E vamos para a batalha, né? Vamos lá para a batalha. Vamos para a batalha. Chegamos na batalha. Vamos lá lutar contra o Lortz. Vem, rapaz. Enquanto você perde mais medalhas, eu ganho mais. Viu? Enquanto você perde, eu ganho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Cortei o Lorde Zed em pedaços. O Lorde Zed morreu. Mas não queira ver o Lorde Zed em pedaços. Porque essa cena não é recomendada para menores de 18 anos. Beleza. Vamos abrir essa caixa de morfala. Beleza. Dani Delgado. E nós estamos perto de ir para a Liga 3. Estamos perto da passagem de Liga. Nós estamos muito perto mesmo. E vamos lá para a passagem de Liga. Vamos fazer logo essa passagem de Liga. Eu por isso que o vídeo vai ser de 25 minutos. O vídeo vai ser de 25 minutos. Vamos lá. Sem conexão com o servidor. Eita, sem conexão com o setor Espera aí, eu volto já, pessoal Pessoal, tá conectado à internet Por quê? Deu um erro aí Aguardando a conclusão da partida anterior 9, 28, 27, 26, 35, 24, 33, 32, 31, 30 29, 28, 27, 76, 25 24, 23, 22, 21, 20 29, 18, 17, 16 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá para a batalha. Vamos lá. Tem mais medalhas que eu quero. Bom, pessoal, vamos continuar o vídeo. Né? Vamos lá. Ah, não. Faz, 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 faz. Faz. Defende. Ah, não. Ah, não. Pode fazer isso aqui. Ah, não. Nós perdemos de novo. Quanto mais eu perco, mais medalhas eu perco. Estou perdendo mais medalhas por causa que eu estou perdendo as batalhas. Eu fico perdendo medalha. Vamos aprimorar para o Kyuri. Vamos aprimorar o Kyuri. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. O Peury chegou, tomem cuidado que o Peury chegou. O Peury chegou, tomem cuidado que o Peury chegou. Eu não consigo. Nós vencemos e agora nós vamos encerrar com uma batalha Megazord, uma batalha de treinamento né, batalha de treinamento Megazord. Vamos ver Megazord, vamos ver o que vai ter pegado ainda não, vamos logo para esse evento Megazord né, vamos logo para esse treinamento de Megazord, sou o melhor nesse treinamento de Megazord, eu sou o melhor. Ah bicho vai ser da pele, 3, 2, 1 e... Jacaré! Brincadeira pessoal, brincadeira. Eu defendo rapaz, você pensa que eu não defendo, eu defendo rapaz. Ah não, não pausei não. Explosão de luz... Golpe duplo explosivo. Brincadeira! Brincadeira! Foi encortado em pedaço, morreu! Oh yes Oh yes pessoal Pois é Então pessoal Foi esse o vídeo Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Cliquem no gostei Compartilhem com seus amigos Inscrevam-se no canal Então Tchau Um abraço A todos e Tchau, tchau Fiquem com Deus